Uuuu! Uhuuu! Ta 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 Ai eu estou tão feliz com minha esposa! Vizejo para todo mundo isso! Oi gente tudo bem com vocês? Eu sou Olga Rosinha estudando português! Oscar parece o homem da cobra! Homem da cobra? Ah porque eu falo mais que o homem da cobra? Ah você quer dizer essa frase? Lógico! O homem da cobra? Eu conheço o homem da cobra, ele é meu tio! É nada! Mas você sabe qual que é a origem dessa frase? Do homem da cobra? É do homem da cobra? Alguém meu seguidor escreveu para mim que algum homem estava... Que tinha uma cobra? Sim! Na praça o ser! É! Isso! Isso é verdade? É verdade! Porque assim o cara para mostrar cobra ele enrolava porque ele queria que mais pessoas aparecessem Só que a cobra não aparece, a cobra não aparece Não tinha cobra no final? Tinha! Mas é uma cobra bem bunda mole! Bem... Ah isso? Bem melhor! Tudo bem? Tudo bem gente! Olha que chegou! Olha que chegou! A gente tem o olho hoje no nosso... Na mão? No seu! É seu canal! A casa é minha, a casa... Quer dizer... A casa é minha, o canal é seu, mas sinta-se que quem sinta que a casa é sua e o canal é meu! Não, pera! O bem-vindo na minha casa... A gente vai dividir o canal? É isso! Não tem nada seu! Tudo nosso! E agora seu homem lindo... Onde você aprendeu a mentir assim? Ah, morou no Brasil um pouquinho e já tá mentindo! Não, não... Você... Você... Significa mal diagramado em russo! Sou óleo, também sou casado com uma russa... Quer dizer, também não, porque ela não é casada com uma russa. Eu sou casado com uma russa, ela é russa! Eu não cheguei ainda pra isso! Não, pera! Eu tenho um canal no YouTube com a minha esposa que é russa e o nome do canal é Oli Dasha Pensando Alto! E lá a gente fala um pouquinho também sobre essa troca de cultura e tudo mais e pensar alto! Eu vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, mas provavelmente todo mundo sabe! É, não, não, todo mundo não! A gente tem muitos seguidores em comum... E assim, se você tá falando, nossa, você é casado com uma russa, cadê a sua esposa? Ela tá guardada ali no armário, assim que a gente terminar de gravar eu solto ela! Porque a gente vai falar hoje nesse vídeo... Eu tava super ansiosa pra gravar com você porque a gente vai falar exatamente sobre ela! Isso mesmo! Não, brincadeira gente, ela tá na Rússia agora! Eu não sou o tipo de pessoa que guarda a esposa quando tem visita em casa! Não hoje, não hoje! Não é qualquer brasileiro que tá casado como uma russa! Agora a gente precisa que você vai revelar os seus segredos! Ah, não! Nossa, eu tava com medo de chegar nessa parte dos segredos! Ah, seu f***! Nossa, a gente vai falar hoje sobre tudo de verdade porque não é tudo azul com balinhas brancas! Ah, não? Não, não sei! Com a Dasha é! Te amo! Vamos explicar para as pessoas sobre a sua experiência com os russos em geral! Quanto tempo vocês estão juntos já? Desde 2013! Em breve vai ter 10 anos! Se Deus quiser! Se ela não mudar de ideia até lá! Vocês têm dois filhos? Dois! Não só um dois! Um já fala russo bem demais e o outro chora em russo, pelo menos! Diariamente! A gente quer saber a verdade! Vale a pena casar como uma russa! E fala para nós, por favorzinho! Alguma coisa! E sobre lados bons e sobre lados complicados! Vocês não casaram no primeiro dia? Não, a gente demorou um pouquinho para casar! Mas assim, a gente foi morar junto rápido, eu acho! Em menos de 3 meses! Morar juntos depois de 3 meses e esperar os russos é rápido demais! É rápido demais! Acho que para o brasileiro também! A gente não se conheceu e foi morar em 3 meses! A gente já se conhecia há algum tempo! Aí nós éramos amigos! E depois de amigo, aí começou aquele negócio de... Ah! Pegou a onda! Isso! Aí pegou a onda! Depois que pegou a onda, aí a gente foi morar! Depois que começou a pegar a onda, 3 meses depois! Coisa rápida! E assim, quando a gente foi morar junto, a gente tinha um colchão inflável! Que ficava no meio da sala! O nosso apartamento era uma sala, era tipo um quadrado! E a partir dali a gente foi construindo a nossa vida! Na verdade, característico para uma mulher russa! Começar a viver com colchão? Sim! É uma tradição? Você tem colchão? Tem! Aceito! Boa! Quero! Sim! A resposta é sim! Topo! Eu topo! Tênis se lembra sobre as mulheres russas guerreiras que vão atrás de um homem para... Que só tem um colchão! Mesmo se ele tem seu colchão no Brasil, em São Paulo! A Dati deu sorte então! Agora a gente tem dois colchões! Vamos começar com coisas complicadas e, para finalizar, na nota positiva! Boa! Qual coisas específicas tem algumas que você encontra e você sente, hum, esse é um desafio, mas, pelo amor, eu estou pronta a fazer isso! Em comparação com as relações que eu tive no Brasil... Não! Foi muito mais fácil! Tem muita regra que não está escrita no Brasil, que o Kadasha não precisou seguir essa regra! Foi, tipo, muito tranquilo! Eu até achei estranho! Eu não sei se é por ela ser russa ou porque ela é gente boa mesmo! Então, foi super tranquilo! Não! Teve aquela vez que... Puta! E aí, aquela outra também... Sem falar que todo dia tem um negócio de... Aí você fala... É russa e tal! Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Oh! Bolinha de golfe! Nós, brasileiros, somos muito acostumados a sermos cordiais! Para a Dasha não tinha essa! Ela era muito direto ao ponto! E eu digo que isso eu acho uma coisa russa porque eu já vi você sendo assim em outras situações... E porque você já... Mas eu já entendi que é uma coisa do russo! O russo... Sim! Por isso eu estou curiosa! Não só porque você está namorando e está casado com uma russa! Porque você já tinha muito tempo na Rússia! Isso! Eu vi que é uma parada cultural! Isso é o mais importante! Que você não só casado com uma russa! Você tem experiência com várias russas na Rússia! Como os pais! Amigos! Família! E por isso você pode realmente ter uma visão mais clara! Tem pessoas casadas com os russos aqui no Brasil! Mas eles nunca saíram do Brasil para a Rússia! Nunca viajaram! Exato! E por isso eles não podem julgar só por um p só! E você tem essa experiência com várias diferentes! E eu estou aqui agora! Então... É verdade! Bem no começo! Quando eu levava a Dasha para apresentar para amigos! Aqui! Nos lugares e tal! Era muito comum a curiosidade! E uma das primeiras coisas que aconteciam! É da pessoa começar a falar com a Dasha! Tipo... Oi! Tudo bem! Segura assim! Você entende o que eu falo! E a Dasha ficava! Eu sou russa! Não sou surda! Pode falar baixo! E você falou pessoalmente com ela sobre isso? E depois? Sim! Depois eu expliquei para ela assim amor! Por mais que você conheça! Às vezes é melhor você fingir surpresa! Às vezes é tão importante para a pessoa! Deixa ela sentir que aquilo ali foi algo legal para ela! E aí depois disso! Ó! É uma dica para você também! Então tipo! Para a pessoa aquele momento! Você já se acostumou com isso? Ou você tipo! Aceitou! E passou! Não! Por exemplo! Quando a gente foi para São Pitsburgo! A gente foi no Ormitage! E eu queria muito ver Rambran! Aí a gente parou para perguntar para uma senhorinha! Tipo! Ah! A gente queria saber onde fica! Funcionário? É! Para o funcionário! Aquela senhorinha que fica sentada no corredor! Tem um monte! E ela ao invés de falar onde era ela falou assim! Mas por que você não comprou o guia? Aí a gente ficou! É! A gente não comprou o guia e tal! Ela falou assim! Você vem no museu que tem um acervo deste tamanho e não traz um guia! Aí a gente começou ela! Ei! Volta aqui! Come alguma coisa no caminho? Porque é longe! Aí a gente foi! Ela! Ei! Volta aqui! Aí a gente voltou! Aí ela pegou o guia dela! Tipo! Um coletinho! Pega o meu guia! E come alguma coisa! Isso é muito rosto! Aí a gente tá bom! Vamos comer alguma coisa! Aí a gente sai! Ei! Volta aqui! Aí a gente voltou! Eu fiz esses biscoitos! Que eu trouxe para o lanche! Peguem um biscoito! Aí a gente não! Muito obrigado! Pega minha roupa se você vai estar confio! Isso! Tipo isso! A Dasha falou! É melhor a gente aceitar! Sim! Porque! Como assim! Vamos falar não! A gente pegou! Comeu! Hum! Que delícia! Ela é! É uma receita de família! Toda orgulhosa! Falou! Agora vai! 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 Senão não vai dar tempo de vocês verem tudo! Vocês são jovens e querem fazer outras coisas depois! Vão! 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 Então ela estava cuidando da gente só que ela estava sendo indireta! Você falou no início da história que é uma senhora e eu entendi imediatamente que essa era senhora que trabalha no museu, provavelmente que cresceu... Ela tá ali desde a época da União Soviética! Ela cresceu no tempo da União Soviética e para ela é normal! Para as pessoas da União Soviética, que era outro país, para eles é normal falar assim e agir assim! Eu ouvi outra teoria dos brasileiros que moram na Rússia! Hum! E eles também passaram por tudo isso e falaram para mim outra coisa que... Agora eles se acostumaram! Mas a diferença é que eles pensaram que na Rússia... Como você fala... Não é importante para ninguém! Mas é importante o que exatamente você fala! Eu posso até desejar coisas boas, mas compara que você vai pensar que é melhor fugir! Tem uma outra coisa também que eu acho que o Russo... A primeira relação ela é difícil, é complicada! Mas se o Russo gostou de você, você pode contar com ele para a vida inteira! Você pode ligar para ele três da manhã que ele vai vir te ajudar! Um amigo meu foi viajar para a Rússia e ele fez a Trans Siberiana! E aí ele colocou... Ele deitou na cama para fazer tipo um videozinho e ele colocou o pé na cama! E isso é muito falta de educação na Rússia! Você colocar o pé com o tênis! Tem que tirar o tênis! E aí o Russo que estava dividindo a cabine com ele, começou a brigar com ele! Falar... Por que você está colocando o seu sapato na cama? Você não respeita o lugar que você está? E começou a dar uma bronca nele! Aí ele falou que ficou com aquela tensão na madrugada! Tipo, meu que bosta! E quase numa quadrinha pequenininha! É, um quadradinho! Sim! Aí ele falou que no dia seguinte o cara acordou ele e falou... Vem comigo! Ele vai me expulsar para me bater! Alguma coisa ele vai fazer! Aí falou que o cara chamou ele para o restaurante do hotel! Sentou com ele, pediu um café para os dois! E falou... Me conta a sua história! O que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim que ele levantou, foi no restaurante e voltou com uma garrafa de vodka! E começaram a beber! No final? É! Ele falou assim... Ele começou brigando comigo, mas terminou meu amigo! Só que o começo foi horrível! Porque eu achei que eu ia morrer! Agora, morando no Brasil e comparando todas as experiências, o que as pessoas falam... E como os brasileiros agem comparando todas essas duas realidades completamente diferentes... Pode ser, tem um problema com os russos, que é eles... Mesmo querem ser amigos, eles não entendem como camisar bem! Ah, exato! Como camisar? E é isso! O russo é um povo muito direto ao assunto! E as mulheres também? Também! No Brasil é muito comum, tipo... Tô aqui! O que foi? Nada! Alguma coisa? Nada! Aí três dias depois... Nada mesmo? Então, acho muito fácil! Não, 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 não... Você poderia fazer isso? Al menos às vezes! É! Mas isso é do Brasil! Na russa não! Você já vai falar direto! Eu não gostei disso! Eu falei com um brasileiro que mora na Rússia agora, quando eu fiz uma viagem agora na Rússia ultimamente, e ele até me perguntou sobre alguma coisa nesse jeito, que tipo, eu tô começando a falar com as mulheres aqui na Rússia, mas às vezes não rola! Tipo, eu tô começando normalmente! Oi! Tudo bem? E começo a perguntar como estão as coisas, e a conversa acaba ela falando a história toda dela da vida! Uma dica muito útil! Nunca pergunta uma russa, oi, tudo bem? Porque ela realmente vai falar pra você... Se tá tudo bem ou não! Sim! Ela vai falar que, ah, olha, foi difícil semana passada, mas depois começou a melhorar, ah, mas os pais me ligaram, eles... E depois eu tava pensando em não assistir algum filme no fim de semana, porque ela pensa que você pergunta... Que você realmente se importa! Sim! E que você quer saber os detalhes, por alguma razão! Ou seja, a dica pra você que tá assistindo, que tá conversando com uma russa é, já fala direto pra ela, mano, eu quero te amassar! Eu ouvi em algum lugar essa frase... Quero te amassar? Não, quase, quase! Olha, amiga, com todo o respeito, mas eu te pegaria! Ah! Ela falou alguma coisa assim... Não, não pra mim, mas eu ouvi essa câmera... Aham, não era pra mim! Mentira! Geralmente, se alguém falar pra você, com todo o respeito, foge! Agora só! Porque dali pra frente é um problemão! E esse jeito, com Dasha você com o tempo acostumou e você já... Sim! Tudo bem! Mas você tinha os momentos quando os seus amigos ou, não sei, alguns próximos seus, eles não pegariam ainda esse jeito russo e você precisava explicar pra eles... Sim, sim! Calma! Ela não queria falar, ela não queria falar... Exato! Calma! Ela só é russa! Ela gosta de você! Uma coisa que é difícil também! Foi difícil no começo porque a Dasha não gostava... E ela até hoje não é muito fã... De arroz e feijão! Em casa, a gente não tem arroz e feijão todo dia! Porque eu que tenho que fazer o arroz e feijão! Tudo bem! Tudo bem! Eu faço meu arroz, faço meu feijão quando eu quero comer! Só que no começo, eu estranhava da gente comer em algum lugar... E ela ficar buscando maneiras de não comer arroz e feijão! Porque na cabeça dela falou, mas eu já comi ontem! Por que que eu vou comer de novo? And again! 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 Você vai na casa das pessoas, geralmente porque as pessoas te oferecem... Arroz e feijão? É arroz e feijão! Se você tem arroz e feijão na sua casa e quer me convidar, me chama! Eu vou comer arroz e feijão! Mas aí, por exemplo, você vier aqui em casa já jantar comigo e com a Dasha... Não tinha arroz e feijão! Tinha o que? Uma comida meio russa ali, tipo uma batata... Uma... Salada, batata e carne... As pessoas me perguntam frequentemente... Aham... No Brasil, comida no dia a dia é arroz e feijão! E na Rússia o que é? É, então! Porque as pessoas acham que vai ter um similar lá! E na Rússia o que? Explica! A única coisa que você tem todos os dias é brutalidade! É isso! E pau! Mas na Rússia eu poderia... Não sei, eu chuto que o mais perto do arroz e feijão é a sopa! O russo vai no restaurante e fica... Como assim? Não tem sopa? Não tem sopa? Vou comer o que? É o que tem! Não tem sopa? Então eu sinto que o russo sente falta da sopa quando ele sai da Rússia! Sim! E a gente no Brasil, sai do Brasil e sente a falta do arroz e feijão! Porque a gente não tem na Rússia nenhum bifeiçal dia a dia! Uma base, né? Não tem base! Porque a nossa base é arroz e feijão e mistura com alguma coisa! Mas! Fala para nós mais problemas! Mais coisas ruins! Mais problemas! A gente quer! Esse é bombástico! O lance de não poder assoviar dentro de casa! Agora mais uma vez! Não, para eu entender! Eles entenderam provavelmente! Eu não! Não, eu não entendi! Mas estou compreendendo! Assoviar dentro de casa é isso aqui! Daqui você quer fazer isso? Eu gosto de lavar a louça assoviando às vezes! Por favor! Ah não! Na sua casa eu gosto de fazer! Então! Está vendo? Como não pode! E por exemplo! Se eu fizesse... Olha lá! Eu estou pegando nervosa! Igual a Dasha! Os cabelos! Os cabelos na minha mão! E no Brasil! É super comum! Então eu estou com um amigo ali! Eu falo assim! Pro russo! Ele tem nome! Então! Está vendo? Está vendo? Mas é cultural! Sim! Porque no Brasil não tem problema você chamar alguém dessa maneira! Ninguém me chamou ainda! Mas tu... Mas o dia que chamar! Aí você já... Eu vou saber! Agora no dia que chamar eu já vou tipo... Ah! É um brasileiro! Provavelmente! E assoviar dentro de casa dá azar! Sei lá! Qual é que é? Muita mal sorte! Então! Não pode! Muita mal sorte! Tem a superstição! Isso! Que esse som tira os dinheiros da casa! Ah! Tipo... Como esse som... Sim! Você não sabia? Ó! Dinheiro está na minha carteira! Eu não conheço muitos brasileiros... Essas suas tradições! Não aprendi ainda muito na verdade! Na Rússia tem algumas que as pessoas levam super sério! É! São elas! Você acabou de beber esse... Esse leite condensado! E você deixou na mesa! Na verdade na Rússia você... Vai ter outras pessoas... Eles são um pouco já... Pegaram uma onda de álcool! Alguém vai... Pode te falar! Você está... Deixando na mesa? Sim! Deixando na mesa! Que viaja nisso! Você tem que deixar no chão! E tradição que você acabou de beber de garafa! Você tem que colocar embaixo da mesa! Na chão! Algumas pessoas levam isso super sério! Ó! Se não deu para escutar! Meu amigo falou assim... Nossa! Então quer dizer que lá não faz aquela pirâmide de lá em cima da mesa? Não faz! A gente fala que cerveja... Parada! Dá dengue! Azeite de dengue! Hã? Azeite de dengue! Não! Água! Dá dengue! Parada! Felipe Smith! Dengue! Dengue! Romeiro Brito! Peraí! A dengue e dendê é diferente? Dendê é tipo na comida! Dengue é uma doença que você pega quando um mosquito te pica! Não sabia nem que é dengue! Ih! Rapaz! Você está um tempão no Brasil né? Tem um mosquito! Aedes aegypti! Two thousand years later! É mas aí a gente tem esse lance com álcool tipo porra não vai deixar parar vai dar dengue! Ah! Outra coisa também que na Rússia a galera toma cerveja quente numa boa! No Brasil é inadmissível! Você explicar com essa cerveja quente aqui tipo é ofensivo! É engraçado porque na Rússia a vodka ela tem que ser servida muito gelada! Mas por que você é estrangeiro? É clássico! Tipo ninguém bebe vodka mas quando chega algum estrangeiro tem que beber! Ah! Eu tinha uma festa com os brasileiros e russos lá tinha dois ou três meninos do Brasil Eu convidei minhas amigas e eles não queriam ir só porque na Rússia é tradição Então se as pessoas te oferecem bebida você tem que beber! E eles sabiam que lá vai ter brasileiros então vai ter vodka! Porque alguém vai com certeza oferecer tipo tem que mostrar para nossas riquezas! O orgulho da nação! Líquidos sim! E eles não queriam ir porque eles sabiam que vai ter vodka e eles não vai ter possibilidade para dizer não! Então tem esse momento que quando tem festas com estrangeiros sempre tem vodka! Mais uma coisa mas isso é cultural também! Não é claro! Todas as coisas é cultural! Na verdade é o que a gente fala! Não vou falar os defeitos dela aqui pois ela não tem defeitos! Amor te amo! Todo lugar que a gente vai as pessoas querem aprender alguma coisa em russo! Como é que fala a vaca foi para o brejo em russo? Eu não sei nem o que é em português isso! Entendeu? A Dash é igual! Custa traduzir faz qualquer barulho! Fala tipo sei lá! Uma senhora atravessou a rua todo mundo vai ficar feliz! Eu não sei o que que é isso! Não tem essa palavra não! Sim! Igualzinho a Dash! Antes de beijar uma boquinha russa pensa que tu não vai poder traduzir nada! Como as russas levam tudo super sério, as russas levam tudo até mais sério! Pois é! Por isso eu leio sério muito as coisas quando as pessoas me perguntam alguma coisa para traduzir E eu entendo que não tem ou mesma palavra ou mesma expressão parecida que precisa explicar Eu não posso me segurar e eu estou começando a explicar E eu falo que não tem como traduzir direito e eu começando a explicar Eu acho que muitas pessoas cansam de suas revistas E a Dash é a mesma coisa, ela não vai traduzir Pronto! É isso que a gente quer! Custa alguma coisa? Ninguém sabia! Aí vai acontecer o lance do sorriso sem dente! E vai sair andando entendeu? Você só vai ganhar! Agora coisas boas? Tem coisas boas? Não! Espero que... Até a próxima galera! Tchau! Eu espero que tem lado bom de casar com uma russa alguns benefícios Tem muita coisa positiva! Como por exemplo a própria troca de culturas O russo e o brasileiro são muito parecidos Porque são dois povos assim que improvisam muita coisa Então a gente está sempre dando um jeito para as coisas darem certo E na Rússia, sei lá, tudo bem, é provisório Vamos arrumar aqui rapidinho, bora! Para a Dash, por exemplo, ela ficava muito triste quando a gente conhecia uma pessoa É, vamos marcar! Legal! Meu, muito bacana! E nunca mais você vai ouvir falar daquela pessoa E ela falava, não, mas eu achei que ela era minha amiga Achei que ela gostava de mim Eu falei assim, amor, ela só foi educada É assim mesmo, as pessoas falam dessa maneira Parece que ela se importa com você, mas ela só foi gentil E na Rússia, não! Se alguém falar para você, vamos marcar No dia seguinte, ela está na porta da sua casa E aí, bonitão! Cadê a festa? Cadê a festa que você falou? Então, eu sou bom! Eu acho bom! Você gosta? Eu gosto disso nela! Ah, você também é assim, né? Eu mandei mensagem, vamos gravar? Vamos gravar! Com 5 dias de antecedência, eu mandei mensagem Vamos gravar o vídeo? Vamos gravar o vídeo! Eu sou muito pontual! Se você marca uma parada comigo Eu gosto muito de estar no lugar, no horário que a gente combinou E na Rússia tem a multa, né? Você chegou atrasado no rolê, você vai ter que tomar uma multa Porque está todo mundo já bebendo E você chegou solo, você tem que tomar uma dose alta Para poder chegar e ficar no mesmo grau que está todo mundo Sim! Como que é o nome disso? Strafnäer É só o bagulho A banha aqui vai embora Eu vou embora Cheguei em tal lugar, a Olga já me deu uma multa Eu falei assim, qual que é as ideias, tio? Ela fala assim quando não está gravando Eles não vão até acreditar Não? Não! Eu vou filmar ela falando assim Olha quando a câmera desliga o bagulho e fica louco, viu? Amém? Mais uma coisa boa Facilidade que é também nas relações você explicar alguma coisa Eu não preciso usar uma máscara, não preciso fingir alguma coisa Eu posso ser sincero e esperar que do outro lado também haja sinceridade Então se a Dasha se incomodou com alguma coisa, não sei o que, ela vai falar Nas minhas outras relações, as minhas parceiras eram muito ciumentas E a Dasha não é ciumenta Ela vai tipo, ela fala, esse é o seu jeito, você é assim Mas essa é só com a Dasha? Ou quando você conversou, tinha experiência com outras pessoas na Rússia? Era assim, tipo Mesma coisa? É, mais solto Só pra nós entender que só a sua mulher tal, especial, maravilhosa Que todo mundo agora vai ter interesse Ou acontece isso com outros? A relação aqui no Brasil ela é muito mais possessiva, digamos assim Você é dona da pessoa E aí na Rússia eu já entendi que não, cara Tipo, a gente tá junto e, meu, tá tranquilo Com parceria Se vocês gostam da parceria? É o caminho Agora sim, se você for um cara ciumento também, você vai passar nervoso Porque é uma coisa... O inverso também é verdade Eu não vou nunca deixar meus amigos, por exemplo Eles amam os amigos e vai comigo, tipo... Isso, é normal, a relação continua a mesma Eu não sou um cara ciumento, eu sou um cara muito tranquilo também nessa relação Então a Dati também tem os amigos dela Quando ela tá na Rússia, ela tá com a galera, não sei o quê E pra mim de boa Porque eu sei qual que é a relação que eu tenho com ela Eu posso falar das mulheres russas mais uma coisa que é... Eu, inclusive, uma minha amiga já fez isso Quando a mulher russa quer trair ou ela ganha... Ela, tipo, agora tem interesse em algum outro homem Ela pode ter candidato só pra falar isso e isso Tipo, salvar o seu tempo Isso é prático, é direto Sim Olha só Eu mudei a opinião Tchau Tchau É muito mais prático Se vocês gostam, se vocês não se sentem, tipo Se você não machuca o coração muito perto E esse jeito serve pra você Aqui a gente tem um homem que pode dar recomendações As pessoas vêm pra mim no Instagram perguntando Nossa, como que você arrumou a Dasha? Tem uma loja, aí você vai lá, não sei se são russas Aí tem uma prateleira com um monte Você vai lá e escolheu e bata Você manda da zoeira, hein? E agora a coisa que a gente está mais curioso pra saber Agora a gente quer ter as dicas Porque às vezes as pessoas me perguntam Olga, quais dicas você poderia dar pra alguém? Pelo menos pra fazer amizade Hum, eu sou não especialista Eu sou não homem brasileiro Provavelmente vocês perceberam Agora a gente tem esse pessoal A gente tem esse homem Que já conquistou uma russa Ganhou as crianças e tudo Ganhei não, eu fiz Não ganhei nada não O brasileiro encontra uma russa Primeira coisa que ele totalmente precisa saber O que é falar ou não falar é? Cachorros Russas adoram cachorros Mentira Não, seja você mesmo, cara O melhor jeito de você conquistar uma russa É não ser o que as russas esperam que você seja Se você está conversando com uma pessoa que não é do seu país Obviamente ela já entende que dali vai vir alguma coisa que ela não está acostumada Então seja você mesmo É lógico, se você é um pau no p... Aí fica complicado Deixa eu usar outra expressão, né? Se você é um babaca Aí fica complicado Não é fácil pra ninguém gostar de você Não, mas babaca não vai assistir esse vídeo Ah não? Se você voltar isso no tempo Alguma dica que você poderia dar pra você Tipo, essa ela vai gastar Algum brasileiro quer ser amigável Ele quer, tipo, fazer ou falar alguma coisa que geralmente serve ou funciona com as russas Acho que isso é engraçado, cara Ser engraçado? É, acho que se você for uma pessoa engraçada Você já tem um caminho aí mais tranquilo pra percorrer Qual tipo de piadas tem que ser com as russas? Russas adoram piadas de português, adoram piadas de mentira Não, mas eu acho que eu ganhei a dasha com senso de humor mesmo Sim? Sim Inclusive eu fiz o vídeo e eu falei com umas mulheres brasileiras E a menina falou pra mim que Às vezes eu sinto falta dos homens sérios no Brasil Dos homens sérios? Da, no Brasil E na Rússia pelo contrário Os homens são muito sérios Na Rússia como os homens são sérios Se você sabe fazer piadas Qualquer Pode ser ao menos Ruins, iguais as minhas Qualquer Eu não falei nada de você Mas eu sou, minhas piadas são ruins As piadas são É um ótimo caminho pra você conquistar o coração É um grande peso para as russas Você pode pensar que as russas não gostam de se divertir Mas elas gostam muito Elas gostam muito de dar risada E o senso de humor da russa É muito parecido com o humor brasileiro Se você souber dosar direitinho Cara, não tem coração que vai ser Vai resistir E outra coisa também que eu acho que é legal É você não tentar forçar algo que você não é Você pode não entender Você pode mostrar que você está disposto a aprender Uhum A conhecer a cultura Aí é aquela coisa A hora que você vê a russinha com a boquinha mole assim ó Aí já pode ir Vem mais, diga assim Nossa cara, se você não beijar uma boca depois de tudo isso que eu te ensinei Desculpa, você vai ser estafadado a não beijar ninguém Não pode ser alguma outra coisa Comida cara Não seja chato para comer Como rolar dieta sem reclamar Gelatina da carne De carne Se você comer aí você vai beijar uma russa Alguma russa você vai beijar Porque é um baita desafio para a gente que é brasileiro Porque você vê aquilo você tem vontade de jogar na frigideira Mas come do jeito que está E não reclama E como minha mãe me ensinou a comer de tudo foi ótimo Porque isso mostra seu interesse e mostra seu respeito para a cultura dela também E isso é muito importante Que ela vai ter a possibilidade de sentir que você valoriza as coisas dela também Acho que é isso, a gente falou bastante né A gente falou muita Agora se você não vai conquistar uma russa eu não sei o que mais vai te ajudar Eu lavei minhas mãos ó Não tem mais o que fazer Realmente, ele mandou bem, você falou coisas muito boas, muito legal Eu estou aprovando Selo Olga de qualidade Agora eu quero agradecer você por participar do meu vídeo Meu convidado, queridão Gente, mais uma vez estou Quero vocês dirigirem para lá Para o canal do Olidasha Vou deixar no descrição o link Vem lá, quem sabe a gente se entende Tem muito conteúdo bacana lá também Fala alguma coisa para as pessoas Beba água, é muito importante Mantenha-se hidratado assim como o Olga Olha aí ó, que bicho hidratado Bicho hidratado Beijo no coração gente, deixa o likezinho Tchau, tchau Você não fala para a galera se inscrever essas coisas? Eles sabem, eles são muito certos Então tá bom Você que não é inscrito aqui vai se inscrever no meu canal Já que aqui todo mundo já sabe o que tem que fazer Tá bom, eu vou falar Se inscreve no canal, deixa like Compartilha com os outros amigos E até o próximo vídeo Beijo no coração, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau